Repetidas vezes atesta a Sagrada Escritura que Deus ama aqueles que o amam e que permanece neles e eles nele. Eu amo aqueles que me amam. Provérbios 8, 17 Se alguém me ama, amaloá meu Pai e viremos a ele e nele estabeleceremos nossa morada. João 11, 23 Deus é a caridade e o que permanece na caridade permanece em Deus e Deus nele. João 4, 16 Esta é a bela união efetuada pelo amor. Ele une nossa alma com Deus, isto é, com a perfeição infinita. Além disso, o amor outorga-nos a força de praticar e sofrer tudo por Deus. Forte como a morte é o amor. Cântico dos Cânticos, 8, 6 Para um grande amor, nada há que seja difícil demais, diz Santo Agostinho, pois onde há amor não há coisa penosa, ou então essa mesma será amada e superada. Ouçamos o que diz São João Crisóstomo a respeito dos efeitos produzidos na alma pelo amor divino. Quando o amor divino tomou posse de uma alma, nela excita um desejo insaciável de trabalhar para o objeto amado. E mesmo que tenha praticado muitas e grandes obras, mesmo que já por muito tempo se tenha consagrado ao serviço de Deus, tudo lhe parecerá pouco, nada. Sem interrupção se lastimará por ter feito tão pouco por Deus, e julgar-se-ia feliz caso lhe fosse permitido morrer e consumir-se inteiramente por Ele. Tem-se em conta de inútil, mesmo praticando tudo o que está em suas próprias forças, visto ensinar-lhe o amor, o que Deus merece. Ao brilho dessa luz, conhece a imperfeição de suas obras, e nelas só encontra motivos de dor e confusão, considerando ser insignificante tudo o que faz por um Senhor tão grande. Ah, se todos os homens compreendessem esta grande verdade, uma só coisa é necessária. Lucas 10, 42 Não é necessário possuir riquezas, ser considerado aos olhos do mundo, levar uma vida agradável, ocupar cargos honoríficos, ter fama de sábio. A única coisa necessária é amar a Deus e cumprir com a sua santa vontade. Unicamente para este fim fomos criados e Deus conserva a nossa vida. Só sob esta condição poderemos conseguir a salvação, a perfeição e o céu. A cada alma que deseja unir-se a Ele e tornar-se sua esposa, dirige o Senhor estas palavras. Imprime-me como um cinete sobre teu coração, como um cinete sobre teu braço. Cântico dos Cânticos, 8, 6 Para que a mim dirijas todas as tuas ações e desejos. Sobre teu coração, para que nenhum outro amor além do meu dele se apodere. Sobre teu braço, para que em todas as tuas ações a nenhum outro alvo vizes fora de mim. Ó como se chega brevemente à perfeição, quando em todas as ações se tem em mira a Jesus crucificado e só a Ele se procura agradar. Então, eu vou te dar meu coração para quem. Fui. Então eu volto pra mim. Obrigado.